MÚSICA 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 Teu beijo é tão longo MÚSICA MÚSICA Teu beijo é tão longo MÚSICA 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 Estou mais tão calma Você é cheio de prazer MÚSICA Fez meu coração se apaixonar MÚSICA Todo meu corpo quer É você aqui MÚSICA Nem tente entender Foi você quem quis assim Teu jeito me sinto Teu sorriso me faz bem Teu olhar me diz Seu tom de vez Teu beijo é tão bom Tão bom Tão bom Teu beijo é tão bom Tão bom Tão bom Teu beijo é tão bom Tão bom Tão bom Teu beijo é tão bom 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 Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, é você aqui Nem pedi entender, foi você quem quis a fim Teu jeito me sentiu Teu jeito me sentiu